Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. ETzinho, você tem certeza que é legal a gente entrar dentro dessa fábrica aqui pra conseguir pegar um brinquedo, velho? Pelo amor de Deus! Ó, pelo menos eu trouxe uma lanterna aqui, eu só espero que a bateria ETzinho meio que dê aqui o suficiente pra gente conseguir ficar aqui, né? Aliás, vem aqui comigo, ETzinho, faz silêncio, hein, caraca? Peraí, 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 ó, aqui, ô ETzinho, é onde vem aquela boneca famosa da pop, né? Mas eu não quero boneca não, cara, eu vim aqui pra gente pegar, sei lá, um homem-aranha, assim, de brinquedo, um homem de ferro, não sei assim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, vamos dar uma olhada na câmera de segurança, não tem nem segurança aqui, ETzinho, perfeito, velho, ó, tá de noitão, então tá tudo fechado. Vamos lá pra frente, vem, ETzinho, vem comigo, mas faz silêncio, hein, cara? Pelo amor de Deus, gente, meu Deus do céu! Aliás, se você que tá assistindo esse vídeo e ainda não comentou em um monte do ETzinho, comenta aí agora, hein, velho? Tá, vem comigo, ETzinho, vem comigo, ó, 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 vem, 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 ó, peraí, ô ETzinho, aquela hora que a gente tinha vindo aqui nessa fábrica aqui de dia, não tinha um brinquedo gigantão aqui e tudo mais? É azul, assim? Tinha um brinquedo azul aqui, né, que chamava... Ih, mulher, mas eu não aguento mais o seu não, velho, meu Deus do céu, mas que mulher? Que que é isso? Ai, ETzinho, gente, foi descoberto! Foge, foge, ETzinho, vem comigo, ETzinho! Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, vou me esconder aqui, me esconder aqui, me esconder aqui! Oi, oi! Ai, meu Deus, fica um pouquinho, fica um pouquinho, o que eu vi? Não, gente, foi isso aí? Vem pra cá logo, tá pra cá! Eu tenho certeza que ele se escondeu no copo. Caraca, gente, tem um monstro ali dentro, velho. Na verdade... Ah, meu Deus, ETC, eu falei pra você ficar quieto. Ah, gente, pelo amor de Deus, não se alimenta de mim, não. Eu sou muito pequeno aqui. Olha o tamanzão de vocês aqui. Eu acho que a gente vai esperar você crescer. Relaxa que a gente vai esperar você... Não, peraí, 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 gente. Se alimentar de você, a gente só come boneco, meu parceiro. A única coisa que a gente gosta é de hug a milanesa e pop fritinha. Peraí, gente, vamos sair desse cofre aqui que eu tô meio que afobado aqui nesse lugar aqui. Peraí, peraí, deixa eu entender aqui. Calma aí. Vocês estão dizendo que eu entrei aqui sem permissão nessa fábrica. Saiu dois monstros aqui, tudo mais, diferente, brinquedo. Monstro não, boneco. Tá bom, boneco monstruoso. Boneco monstruoso. Eu vou te comer? Tá maluco, cara? Tu falou, acabou de te falar que não come criança. Ai, meu Deus, do bojetezinho não, velho. Qual foi? Aí tu já mexeu aqui com uma coisa que não se deve mexer, cara. O ETzinho aqui é quase meio que uma religião. Tá bom, tá bom, galera. Tá bom, galera. Fica tranquilo, pô. Eu não como pessoas. Eu como só bonecos. Peraí, você come boneco? Como assim? Me explica isso aqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Não era... Tô falando como brinquedos, brinquedos, brinquedos. Entendeu? Eu falei, eu como hug, pô. Hug é milanesa. Kissimmee, pô. Kissimmee é passarinho. O ETzinho, eu acho que ele tá falando... Eu acho que ele tá falando, o ETzinho, daquele boneco gigantão que tinha e tudo mais na hora que a gente veio aqui cedo, entendeu? É, é, tu tá falando disso, né? Por azul é ele mesmo. Azul, exatamente, exatamente. Mas essa tal de Kissimmee é o quê aí? É uma... É o hug, mas é rosa. Ah, é tipo... É a mesma coisa do boneco azul, só que ele é feminino, entendeu? Ele fica rosa. É tipo ela, então. Só que ele fica mais maligna também. É tipo ela. Ela é chata, digamos assim, entendeu? Eu acho que até Kissimmee deve ser mais legal, bicho. Pera aí, gente. Calma aí, deixa eu ver se você tá entendendo aqui. Você, ó, a Kissimmee é a namorada do Hug. Então quer dizer que você é a namorada dele aqui? Não, era, era. Eu não aguento mais, não. Eu tô indo embora aqui desses negócios. Tu saiu ganhando, hein? Tu saiu ganhando, então, enfim. Pelo amor de Deus. Olha que um bicho... Na verdade, eu encontrei um amigo aqui, pô. Eu fiz um amigão... Chega aqui, meu parceiro. Chega aqui, tá amigão meu, pô. Chega aqui agora, agora tu tá fechadão aqui com o Killie Winniezão, demorou? Meu nome é Killie Winnie, prazer. Prazer aqui, meu nome é Paulinho e esse aqui é meu amigo Little Etezinho, entendeu? Ele é top, ele é top. Ah, você é o Paulinho pequeno, então você é o Little Paulo. Exatamente. Pode ser, pode ser. Pode me chamar de Little Paulo aqui também. Ah, mas é melhores amigos, pô. Melhores amigos. Tá, tá, mas... Mas e esse então desse Kissimmee... Dessa Kissimmee aí, desse Hug aí? De onde que eles estão aqui, hein? Só pra saber, assim. Ah, eles ficam em algum lugar aí pela faixa, meu parceiro. Eu vou procurar, vou procurar eles. Eu vou falar... Não, eles são maridos, eles são... Tu vai virar janta? Como, parceiro? Tu vai virar, tu vai virar... Gente, vocês têm literalmente, cada um cinco olhos, tem duas bocas e eu não tô com... Na verdade, eu tô meio que me empurrando aqui um pouquinho, mas... Ah, eu quero saber agora o porquê que a gente seria obrigado a te ajudar. Não, mas eu não pedi só ajuda, você que quer me ajudar aqui, cara. Então, mas então, por que que você tá falando que a gente tem cinco olhos, cinco bocas, todas essas coisas? Ah, porque eu tô vendo... Olha, porque você tem, de fato, isso, ué. Ah, mas então, e o que que isso tem a ver com o Hug te devorar inteirinho? É, porque vocês acabaram de falar que come brinquedo, qual que é a chance de vocês não querem me comer aqui, entendeu? Eu vou correr aqui, você é... Você é um brinquedo? Tá, agora ele me pegou aqui, Tezinho. Realmente, não sou um brinquedo. Não sou um brinquedo, assim. É, pô. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, vem cá, vem cá. Eu quero ver se é verdade, então, ó. Esse aqui é um brinquedo, aqui, ó. Tudo mais, ó. Come esse brinquedo. Quero ver se é verdade mesmo. Se for verdade, Tezinho, eu fico mais relax aqui. Fica mais tranquilo. Tá, ele comeu mesmo o brinquedo, Tezinho. Agora eu fiquei mais tranquilo aqui. Mas... Ah, se tu cuspiu o meu negócio, que nojo, cara. Qual foi? Comei de novo, cara. Pera, o Tezinho é o brinquedo? Tá maluco. Tu tenta. Tenta só dar um tapa nele. Tenta só dar um tapa nele aí pra você ver. Tem gosto muito, tem gosto... Ela é esquisita, hein, ô... Não, eu falei pra você, pô. Falei que não dava, não. Essa mulher aí é trabalhosa, cara. Só dá trabalho, cara. Realmente, realmente. Mas calma aí. Vocês meio que moram aqui. Essa aqui é a casa... Ô, gente. Vocês querem mentir pra mentirosa aqui, gente? Qual foi, cara? Você acabou de falar que não come pessoa aqui? O que é isso aqui, cara? Não, mas essa aqui... Calma lá. A gente saiu daqui, mas essa aqui não é a nossa casa. Ô, 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 ô. Peração aqui, maluco. A gente saiu daqui, mas essa daqui não quer dizer que é a nossa casa, entendeu? Essa daqui, meu parceiro, é a casa do Ruggies. Pera aí, então... Calma aí. Se essa aqui é a casa do Ruggies... Você tá vendo ele aqui? Pera aí, pera aí. Tava faltando segurança aqui, cara. Quer dizer que esse aqui é o... Ai, caraca. Aquilo ali era o segurança? E agora olha aqui pra mim, meu parceiro. Esse cara ali é gente boa, entendeu? Pera aí, meu parceiro, eu e ele, pô, best friends forever. Ah, e você protegeu ele, né? E você não protegeu ele. E você não... Pelo amor de Deus. Essa mulher... Parece que não, pô, mas é tudo culpa dela aqui. É tudo culpa dela, tudo culpa dela. Mas fica tranquilo, meu parceiro. Você, eu vou proteger até demais. Eu tenho uns poderzinhos aqui pra dar pra você, ó. Que poder que é isso aqui? Caraca, deixa eu ver. Joga de novo, joga de novo, joga de novo. Calma aí, pera aí. Isso aqui são... São poderes... São os poderes do Killie Willie, meu parceiro. Meu poder aí, pô. Do Killie Willie? Tá, eu vou testar aqui. Dá licença, viu, velho? Etezinho, vamos ver o que isso aqui faz, cara. Eu consigo... Pera lá, se você quer testar, então, eu tenho que te passar uma missão. Então, já que você quer tanto assim usar os poderes e você quer testar, eu vou te passar uma missão, então. É... Uma missão? É... Tá bom. Derrote um... Derrote um Hugie Willie, meu parceiro. Já que você tem o poder do Killie Willie, que é contra os Hugie Willie, você tem que derrotar um Hugie Willie por aí, meu parceiro. Ele vai estar por aí, porque ele não está no quarto dele, então quer dizer que por aí ele em algum lugar ele vai estar. Tá bom, tá bom. Eu só vou prender aqui os poderes primeiro, ó, prender esse outro poder aqui e tudo mais. Vou conseguir aqui jogar um totem aqui. Caraca, isso aqui tudo é pra atacar o que... Esse troll de Hugie, Etezinho. Pelo amor de Deus, né? Esse biter é forte aqui, ó. Aprende mais um. Beleza, eu vou pegar ele aqui. Relaxa. Na última... Você viu ele pra última vez aqui? Na última vez você viu ele assim? E tudo mais. Eu acho que ele estava meio que aqui, ó, pra esse lado aí. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Etezinho, vem comigo aqui que tu é guerreiro, cara. Etezinho, eu só tenho... É que tem mais portas por aí, cara. Toma cuidado, hein, toma cuidado. É, acho que tá por aí mesmo. Tá bom, Etezinho, qualquer coisa, tu... Entra na frente aqui, Etezinho. Pelo amor de Deus, gente. Ai, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, peraí. Eu tenho que correr. Eu acho que é melhor eu fugir primeiro, gente. Calma aí, quem come eles aí é você, gente. Pelo amor de Deus, eu sou a criança que ele vai querer se alimentar de mim. Ai, meu Deus. Se esconde aqui, se esconde aqui. Caraca, velho, caraca, gente. Mas a gente tem que chegar num consenso aqui, ó, vocês. A gente tem que chegar num consenso. Se eu te dei os poderes, é pra tu derrotar ele, né? Ah, velho, mas qual foi, cara? Você viu o tamanho do dentão dele aqui? Ele me dá uma mordida assim, ele me engola inteiro, cara. Qual foi? Não dá, velho. Vai lá, meu Deus, eu te ajudo. Agora então você vai ficar chorando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês estão me ajudando aqui, eu vou lá, cara. Pelo amor de Deus, hein, chatão esses caras, hein? Pelo menos segura a lanterna pra mim aí. Segura a lanterna pra mim aí. Deixa com a capa com esse piloto. Vai caçar sua turma! Vai caçar sua turma, cara! Pelo amor de Deus! Toma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, ele é muito forte. Calma, 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 calma. Nossa, não dá, 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 não dá. Entra aqui! Ai, caraca! Meu Deus do setezinho. Se ele entrar aqui, a gente tá lascado, velho. A gente tá lascado. Relaxa, relaxa. Eu tenho um poder aqui de... Ó, calma lá, calma lá. Eu tenho mais um segredinho. Fica pra você então. Ai, meu Deus! Você fechou a porta na minha cara. Você fechou a porta na minha cara. Foi mal. Foi mal, foi mal. Não fui eu, não, pô. Não fui eu, não. Ah, velho, eu tava querendo só jogar um poderzinho ali e eles entraram na frente, gente. Pelo amor de Deus! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa, relaxa. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Eu tenho uns negócios aqui pra você aqui, ó. Que vai te ajudar aí, ó. Caraca, pera aí. Deixa eu pegar isso aqui. As douradinhas aí, ó. Isso aí vai te dar um pumpzinho, tá ligado? Você vai ficar mais poderosozinho. Só uma pergunta. Vocês estão me ajudando assim, tudo mais? Mas e se vocês... A gente, eu não tenho aqui nessa sala, não. Eu tenho aqui nessa sala, não. Tá bom, mas e se vocês fossem meio que ao contrário, assim? E se vocês fossem aqui o Hug, ó. Vocês iam me ajudar também? Só uma pergunta. Eu tô aprendendo demais. Eu ia ter te devorado já, né? Porque o Hug e o Hug devora... Ah, meu Deus! Ele tá na porta. Abre a porta pra mim, abre a porta pra mim. Eu pego esse piloto. Vai caçar sua turma, vai caçar sua turma. Joguei ali o poder nele, joguei o poder nele. Vou criar aqui, ó, um parceiro aqui, tudo mais. Ah, mas esse Hug, esse Kill Will é bem burro, né? Pelo amor de Deus, acabou de me dar os poderes aqui. Entrou onde estão meus poderes aqui. Cara, qual foi? Que bicho burro. Eu vou te atacar, mano. Qual foi, cara? Eu tô falando do Hug, que é burro. Pelo amor de Deus, você escutou coisa errada. Ah! Olha só! Eita, pega! Peraí, será que agora que eu venci o marido da... Agora você tem que me dar a esposa aí, rapazinho. Ai, cara, era isso que eu não queria, gente. Relaxa, rapazinho. Você tá sendo cuidado aqui. Você tá sendo cuidado pelo Kill Will. Caraca, gente, eu acabei com um Kill Will ali, na verdade, com um Hug ali e agora vou ter que acabar com a Kissy Missy, velho. Tá bom, senhora Kill Will e senhor Kill Will aqui, ó. Deixe comigo que eu vou acabar com essa esquisita aqui também. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, calma, 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 calma. Então vai ser aqui, ó, um Double Poder aqui, ó. Double Poder. Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó, calma, 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 calma. Vou meio que sumonar aqui, ó. Mais uma sombra aqui, maligna da morte mortífera. Mais um poder e mais uma bola Darkna aqui pra acabar com essa tal dessa Kissy Missy. Ai, meu Deus, você tem o poder da mim. Vou ter que comer uma maçã aqui, ó. Ela escapuliu. Ela escapuliu. Ela fugiu. Ai, meu Deus, Kill Will, Kill Will, Kill Will, Kill Will, Kill Will. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Sai da frente, sai da frente. Ai, meu Deus, gente. Rala a peito daqui, velho. Rala a peito daqui. Etezinho, esses caras são malucos, velho. Vai, tá aí. Eu prometi pra eles que eu ia vencer, Etezinho. Eu vou ganhar agora. Eu só tô errando os poderes aqui, mas fora isso, tá tranquilo aqui, ó. Calma, calma, calma. Joguei o poder, Etezinho. Eu acho que esse poder aqui é o poder mais forte que ele tem, Etezinho, ó. De verdade, esse poder aqui é bem poderoso, cara, ó. Vamos lá. Joga aqui outro totem desse e... Kill Will, eu acho que não é melhor você... É, ele é burro mesmo. É, eu vou ter que concordar. Fica tranquilo, meu parceiro. Isso aqui não dá nem dano em mim. Ah, eu sou bom, então vou mandar um em você. Não, calma aí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica aí só um tempinho. Fica conversando com o meu parceiro Etezinho ali, rapidinho. Rapidinho, só rapidinho. Vai lá, vai lá. Isso, isso. Ô, ô, senhora. Ô, senhora, Kill Will. Volta aqui, senhora, Kill Will. Ó, se você quiser largar ele, eu acho que é uma boa, que ele é meio burrinho, viu? Não vou mentir pra você, não. Meio? É, meio burrinho, meio burrinho. Você não acha que tem outro? É, eu acho que você só não tem outra opção. Abre aí pra entrar aí, parceiro, ó. Abre aí pra entrar aí. Ah, pode... Ah, meu Deus! Esse cara é do mal, velho. Esse cara é do mal, cara. Eu vou ter que comer essa maçã aqui pra tancar esse negócio aqui, cara. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? A intenção de vocês não era me ajudar, não? Só pra saber, assim, porque eu tô quase... É, mas é... Eu tô ouvindo tudo, cara. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou... Eu morri, velho. Você tá de sacanagem comigo. Etezinho, esse povo é maluco. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é sair vazado desse lugar aqui. Foi a pior coisa que tu não fez, Etezinho. Foi tentar vir pra essa fábrica aqui. Nunca mais, velho. Nunca mais. Mas você ainda nem viu a máquina de brinquedos, meu parceiro. Eu só nem quero ver. Eu nem quero... Etezinho, vamos se esconder aqui. Galera, sim. Amigão, volta aqui. Tu é meu amigão, pô. Volta aqui. Meu Deus do céu, cara é maluco. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o muito like. Eu vou me esconder aqui. Eu vou ter que dar um jeito de sair dessa fábrica aqui, velho. A gente foi adotado aqui por uma família de Kilo Willian, né? E no final eles desceram a gente. Não entendi nada, mas tudo bem. Ele tá me procurando, velho. Vem, vem. Vem, vem a máquina de brinquedo aqui, amigão. Ai, caramba. Vou ficar escondidinho aqui. Etezinho, não se mova que você tá camuflado verdinho com a... Com a planta. Meu Deus. Etezinho? O que você tá fazendo aqui? Ai, galera. Ai, meu Deus. Eu vou ficar intacto. Caralho, a chuva. Ó, Zinhag, eu só tava vindo aqui pegar uma aguinha aqui, entendeu? Kilo Willian, Kilo Willian. Tá a impressão sua aí, cara. Eu só vim pegar uma aguinha aqui, tá? E tudo mais. Já eu vou aí, onde você tá? Então você volta lá, porque eu tenho que te mostrar a máquina que faz os brinquedos. Tudo bem, tudo bem. Entra aí, oitezinho. Boa. Oi, oitezinho. Vamos pegar uma água aqui. Meu Deus do céu, gente. Agora eu vou entrar aqui no e-mail aqui e vou falar pra chamar a polícia pra me salvar aqui, ó. Enquanto isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like. Se inscreve aí no canal, tá bom? Não esquece de comentar o emoji doitezinho. E hoje a gente foi meio que adotado por uma família de Kilo Willian. Então, like, inscreve. Um forte abraço. E é nóis. Valeu, falou e fui.